Ah, a gente tá voltando do bloco, ele já tá dizendo pra ele, bolo de banana, do desafio que eu larguei nos peitos dele na semana passada. Cia tá aqui, o Lucas, né, com a Cia Brigadeiria. E hoje a gente tem agora premiado 3307-3950. Ele vai ficar com a gente aqui o programa todo. Bom dia. Bom dia, Márcia, tudo bem? Não pode falar muito, hein? Então, Márcia, só querendo lembrar de hoje, tem agora premiado, tá? O pessoal que ligar vai concorrer ao kit brigadeiro mais o bolo, 60 de 20 gramas. 60 brigadeiros de 20 gramas e o bolo de banana frita com leite ninho, que eu larguei nos peitos dele o desafio e ele trouxe pra gente. E a pessoa que vai levar pra casa depois vai mandar pra gente um recado pra dizer se gostou ou não. Você vai dizer o seguinte, Cia Brigadeiria é impossível, difícil é comer só um. Não, é impossível também. Dois números, né, Márcia? Um pra encomenda e outro pra participar do seu seio. Participado agora premiado. Agora premiado é o 3307-3950. E da encomenda você tá vendo aí no seu WhatsApp, diz rapidinho o telefone. 99344-9227, manda o WhatsApp, que eu te mando os sabores. Encomenda pro final de semana até hoje, viu, pessoal? Tá ótimo. Olha, gente, 11 horas e 41 minutos ele vai ficar com a gente até o final do programa. Daqui a pouco fala mais, tá, Luca? Segura aí. Você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade, diretor é o Bruno agora, é? Diretor é o Bruno agora? Não, depois ele tá vendo ali. Ô, meu Deus. Ele tá no TRM, Tribunal Regional Eleitoral. A gente vai trazer pra você, ainda nessa edição do nosso programa da comunidade, como é que tá a situação das eleições lá no STF. Mas agora o Bruno Fonseca traz informações pra gente sobre como é que tá o pleito nesses últimos dias aí pra eleição que vai acontecer no domingo. Bruno Fonseca, é com você. Bota mais e bate. Isso. Vai. Olá, Márcia. Muito bom dia. Bom dia a você que nos assiste. Pois é, olha só. O ministro Ricardo Lewandowski, do Tribunal Federal, ele decidiu manter a eleição suplementar para o governo do Amazonas no próximo domingo. Entretanto, os candidatos a governador e vice-eleitos só serão diplomados quando forem julgados. Os embargados aí, declaração pelo Tribunal do TSE, né? O ministro permitiu o processo eleitoral, mas os processos continuam. Os novos eleitos não poderão assumir os cargos até a decisão final nas instâncias superiores. Sendo assim, o governador interino, Davi Almeida, continua no cargo. A suspensão será um pedido, né? Foi um pedido aí do Henrique Oliveira, que foi cassado junto com o ex-governador José Melo. Nós vamos conversar agora com o Valdinei Siqueira, é isso? Ele que é secretário aqui do Judiciário do TRE. Vai ter eleição, sim, no domingo, não é mesmo, secretário? Sim, está confirmado. O TSE já autorizou a realização de eleições no estado do Amazonas, sendo o primeiro turno agora, já este domingo, e havendo o segundo turno no dia 27 de agosto. Agora só, secretário, eu queria que o senhor falasse pra gente quanto que foi gasto em todas essas eleições aqui no estado do Amazonas. Foi um dinheiro grande, né? Até o momento, o TRE Amazonas já gastou 13 milhões de reais para a realização desta eleição no Amazonas. E, havendo o segundo turno, ainda será um gasto mais de 5 milhões de reais. Então, só pra gente, pra você explicar melhor pra quem está em casa, só pra você que está em casa entender melhor, quem assumir no domingo, de acordo aí com a nota, né, do TSE, não vai assumir imediatamente? Não. O candidato eleito nesta eleição, neste domingo, o TSE condicionou a expedição do diploma ao julgamento dos embargos de declaração pelo TSE. Todavia, após o resultado das eleições, esse candidato que for eleito, ele terá que prestar conta da sua campanha eleitoral. Essa conta precisa ser julgada com, no mínimo, 3 dias antes da diplomação. E, nesse meio tempo, eu creio que o TSE tenha tempo suficiente, tempo hábil, para julgar os embargos de declaração. E, pra finalizar, a diplomação está prevista, agendada para o dia 11 de outubro. Agora, secretário, eu queria que o senhor falasse pra gente por que esse dinheiro grande foi gasto ainda, no que foi colocado, pra quem tem casa entender melhor essa situação desse grande dinheiro que foi elaborado, né, que foi gasto aí nessa eleição. É importante que o eleitor amazonense saiba que fazer eleições no estado do Amazonas é muito caro, porque nós, diferentemente dos outros estados, nós não temos estradas, nós temos rios. Então, desses 13 milhões, o empate foi gasto com a segurança, onde nós estamos encaminhando mais de 5 mil, cerca de 5 mil homens para fazer a segurança das eleições em todo o estado do Amazonas, inclusive nas zonas rurais, nas aldeias indígenas, nos rincões mais distantes do Amazonas. Isso encarece, sobremaneiro, o transporte de policiais, o transporte de servidores, o transporte de urnas eletrônicas e de materiais necessários para se realizar a eleição em todo o estado do Amazonas. Daí, o argumento para que esse valor seja tão alto. 13 milhões foram gastos, sobraram aí 5 milhões. Nesses 5 milhões, o que que ainda pode ser usado nessa eleição? Basicamente, transporte, porque terminando o primeiro turno, todo mundo volta para a capital, as urnas precisam ser alimentadas com os dois candidatos que provavelmente irão para o segundo turno e votam novamente toda a equipe, toda a segurança, tudo de novo para os locais de votação. Tá certo, então muito obrigado pelas suas informações, viu? Disponha. Tá certo, aí esse aqui foi o secretário do Judiciário aqui do TRE Amazonas e hoje, logo cedo, nós conversamos também com o superintendente do SMTU e ele falou para a gente um pouco sobre o que vai acontecer no domingo aqui em Manaus. Pois é, nós vamos saber agora com o coronel Ronaldo Brito, ele que é o superintendente da SMTU. Coronel, como é que vai funcionar no domingo todo o transporte público? Vai ser realmente aí, vai ter que ser pago, né? A gratuidade não vai existir. Não vai existir até porque, por ser uma eleição atípica, não houve um planejamento prévio com relação à questão da gratuidade. Mas, infelizmente, o transporte nesse domingo, durante o período eleitoral, vai ter que ser pago. E até porque, ano passado, como houve o recadastramento através da biometria, muitos dos eleitores hoje, eles moram próximo ao local de votação. Então, isso vai facilitar muito o trabalho da SMTU. Coronel, superintendente, não vai dificultar para quem, por exemplo, mora na Zona Leste e vai votar em um local distante? Não vai dificultar a vida do eleitor sendo pago aí o transporte coletivo? Não vai dificultar até porque, no final de semana, nós vamos estar operando com a frota do dia útil, que são cerca de 1.300 veículos, né? E, caso haja uma redução do número de eleitores até o meio-dia, nós atuaremos, a partir de então, com a frota do sábado. É claro que, para toda eleição, tem que haver um planejamento prévio, né? Como trata-se de uma eleição atípica, então, não houve tempo de nós fazermos um planejamento com relação à gratuidade do transporte público. A rota, então, não será a mesma durante a semana, né? Vai ser uma rota reduzida. Quantos ônibus vão operar no domingo? Nós vamos operar com a frota do dia útil, né? Cerca de 1.300 veículos. Se houver uma diminuição na demanda de eleitores até o meio-dia, aí nós operaremos com a frota do sábado, que são 853 veículos. Qual a orientação que a SMTU dá ao eleitor nesse domingo de eleição? É para que ele vá com tranquilidade ao seu local de votação. Qualquer reclamação envolvendo o transporte público, né? Entre em contato conosco através do Serviço de Atendimento ao Cliente, que é o 118. Caso haja também o transporte clandestino por parte de eleitores, a SMTU, em conjunto com a Polícia Militar, a TRE e os demais órgãos envolvidos, fará a autuação e a pressão do veículo e encaminhará ao parqueamento da SMTU. Tá aí, então, Márcia. Olha só, a gente viu aí, né? Tudo certo, tudo esquematizado para este domingo de eleições suplementares. Lembrando que até bem tempo vai fazer a cobertura completa de tudo o que vai acontecer na cidade e também pelo interior do Amazonas. Você de casa vai ficar bem informado nas eleições 2017, até bem tempo, ligadinha em tudo o que acontece aqui na capital e também no interior. Márcia, tudo certo, hein? Obrigada, Bruno Fonseca, que está trazendo as últimas informações, já trouxe as últimas informações sobre a eleição suplementar que vai acontecer no próximo domingo, dia 6 de agosto. Lembrando você que tem do outro lado que o ônibus não vai ser gratuito nesse dia, então a pessoa vai ter que pagar o ônibus para poder ir votar. E olha, é obrigatório o voto nesse dia. Nada de achar porque é eleição suplementar, eu não sou obrigado a ir. É obrigado a ir sim. E se não for, tem uma série de prejuízos na vida civil. Então é importante que você vá votar, mesmo pagando o ônibus, tem que ir votar. Outra informação que a SMTU trouxe para a gente é que no domingo, em vez de ser uma frota reduzida, como acontece nos dias normais, nos domingos normais, a frota vai ser de dia útil, que é para poder dar essa oportunidade para todo mundo votar. Sabe de uma coisa? Vota logo cedo, sai cedo de casa, vota e depois vai curtir o domingo. É melhor do que ficar protelando e acabar perdendo o dia da votação. E você que tem do outro lado já sabe que vai acompanhar esse dia de domingo, vai ser coberto, toda a eleição suplementar vai ser coberta aqui pela TV em Tempo, onde você acompanha durante todo o domingo as notícias e fica a par de tudo o que está acontecendo, principalmente quem é o vencedor da eleição suplementar de 2017. 11h50, vamos para a dica, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comidade, a gente vai trazer informações para você que está aqui na tela. Presta atenção porque eu trago sempre dica para você, né? Vem cá, vem. Gente, olha só, para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Imecap Hair. Com o Imecap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fiquei muito mal quando os meus cabelos começaram a cair. Eu passava a escova, saía aquele monte de cabelo, sabe? Eu fiz de tudo, mas nada tinha resultado. Foi aí que eu vi a propaganda do Imecap Hair na TV e resolvi começar a tomar. Olha, meus cabelos pararam de cair e vieram com muito mais volume, mais brilho. Imecap Hair funciona de verdade. Viu aí? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só Imecap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imecap Hair dá mais brilho, volume e vida para os seus cabelos. Contra a queda de cabelo, exija Imecap Hair. Imecap Hair está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, hein? Diga não. Imecap Hair. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, 11 horas e 51 minutos, vai já virar o relógio, vai já dar 11h52. A gente tem aqui 60 brigadeiros de 20 gramas do Lucas, que é lá da Cia Brigadeiria, que é o nosso agora premiado de hoje, viu? A deixa é Cia Brigadeiria, difícil é comer só um. E tem aqui o desafio que o Lucas aceitou e trouxe. Um super bolo de banana frita com leite ninho. Pena que eu não vou comer apesar desse bolo. Eu vou te encomendar, viu? Comenta para o fim de semana para mim, tá, Lucas? Porque eu vou querer experimentar esse bolo de banana frita com leite ninho. 3307-3950 é o número que você vai ligar para você poder participar do nosso agora premiado de hoje. Cia Brigadeiria, difícil é comer só um. João Araújo, tudo bom, João? Tudo bem? João, que é o diretor de turismo da Fundação Municipal do Manaus CUT, né? E a gente vai conversar sobre a 61ª edição do Festival Folclórico do Amazonas. Começa hoje, vai ser lá no Finteatro esse ano? Esse ano será na Ponta Negra, né? Nós teremos essa novidade, que é muito boa. Faremos essa iniciativa fazendo essa programação toda na Ponta Negra. Inclusive, pelos grupos também folclóricos terem compartilhado da mesma necessidade, da mesma vontade. Então, nós estamos fazendo esse ano, esse folclore no Complexo Turístico da Ponta Negra, né? E teremos grandes novidades, com certeza. Novidades? Que novidades? São novidades secretas? Não, a gente pode falar sobre as novidades, claro. Então, conte para mim quais são essas novidades, João. Bem, para o nosso telespectador, a gente diz o seguinte, nós teremos uma feira gastronômica, com produtos típicos da época, preparados por grandes chefes. Você já imaginou isso? Da época da década de 50? Não, da época junina. Ah, da época junina. Porque eu estou vendo aqui que vocês estão relembrando, rememorando o festival que acontecia na década de 50, que era lá na Ponta Negra? Não, na década de 50, da Ponta Negra, no General Osório. Aqui está, na década de 50, relembrando o início do festival, mas enfim, né? Exatamente. Ah, não, que eram feitos em tablados. Exatamente, tablados. O que nós fizemos esse ano? Aumentamos um pouco o anfiteatro, colocamos um tablado, porque é bom para a gente fazer isso para as danças do cacetinho. Exato. Para a gente manter viva essa tradição da dança do cacetinho, que é uma dança originalmente amazonense. Então a gente tem essa oportunidade de estar fazendo isso e estar beneficiando eles também, que era um desejo deles. E também estar mais próximo do povo, né? Então a dança tem essa característica, o folclore está perto do povo. Então nós trouxemos para a Ponta Negra. E fora que ali é lindo, né? Ali é muito bom, é bem ventilado, bem fresco. E é um complexo turístico, você vai estar lá à vontade, num local bem agradável, né? Com uma feira gastronômica com produtos típicos. A feira vai ser onde? Vai ficar em que área ali? Vai ficar em frente ao anfiteatro, tá? Lá nas escadas, nas escadarias. Exatamente. Todas as pessoas terão acesso. Os preços são extremamente competitivos, de 5 a 15 reais. Qualquer tipo de comida é de 5 a 15 reais. Nós vamos ter apresentações de danças típicas, danças tradicionais, quadrilhas tradicionais, quadrilhas cômicas. Teremos também, numa parceria da Manaus Cult, com a Prefeitura de Manacapuru, a apresentação das três danças da ciranda que eles têm, né? Então, três dias, uma das cirandas irá se apresentar. Dormatizada, né? Quais são as três danças? Dormatizada, o Guerreiros Mura. Guerreiros Mura tá ajudando ali. E tem mais uma. Tem mais uma. Exatamente. É a tradicional, que o Cristiano Loureiro tá alimentando junto. Todo mundo faz o programa aqui, é na hora aqui, viu, né, gente? É verdade. É ao vivo o programa, a gente vai logo pegando informação com todo mundo ao mesmo tempo. Tá certo. Então, vai ter as três cirandas, que são lindas, né? São lindas. É a apresentação especial, né? Pra divulgar, inclusive, o festival de cirandas que ele tem lá em Manacapuru. E hoje à noite, a grande abertura será com o Zezinho Correia e o Grupo Carrapicho, né? Ah, que show! Que são todos convidados, vocês de casa. O revival do Grupo Carrapicho, né? O revival do Grupo Carrapicho. Vai ser bem interessante. É uma programação que você pode conferir o telespectador que está em casa. Já, já. A partir de hoje começa tudo. Quando chega essa hora, assim, 11, 155, meio-dia, a gente já começa a ficar com fome. É, eu tô com fome. É, é, tá com fome, né? Imagina eu que ainda vou ficar... Tu vai sair daqui a pouco, né, Jorge? Mas você tem aquele bolo delicioso. Não, não, mas esse bolo não é meu. Esse bolo delicioso é de quem tá ligando pra gente. Não posso. Vamos comer mesmo depois, lá pra uma hora da tarde, depois. A gente vai segurando a fome, né? Com certeza. Então, são vários grupos, são vários grupos de dança que serão apresentados lá até o dia 16 de agosto, né? É, de hoje até o dia 16 de agosto, a população de Manaus está convidada. É um presente que a Prefeitura de Manaus, por intermédio da Manaus, culto e fornece pra toda a população, né? Estamos com muita segurança. Várias secretarias do município estão envolvidas no Festival Folclórico. Teremos uma ação bem interessante, com toda a segurança, com certeza. Os ônibus funcionarão até meia-noite. Isso, é muito importante. O último ônibus sairá da Ponta Negra meia-noite. A população pode ter certeza que não terá carência de transporte, tá? Então, começa às 20 horas e termina às 24 horas. Então, você que tem do outro lado, não pode deixar de ir pro 61º Festival Folclórico do Amazonas, que esse ano acontece lá no Amfiteatro da Ponta Negra, que foi todo repaginado pra poder receber as danças folclóricas. Relembrando a década de 50 que acontecia os festivais e as danças em tablados. A Manaus Culto teve toda essa preocupação em fazer um tablado lá pra poder atender as solicitações de grupos de dança. Vai ter muita comida, isso é muito importante. Com certeza, comidas gostosas, comidas de época. Baranas fritas. Baranas fritas, talvez um toque gourmet, entende? Porque são vários chefes renomados da cidade. São 30 barracas de comidas típicas, né? São quase 30 chefes de cozinha que estão fazendo todo o aparato. Então, você pode ter certeza que você vai se divertir. Vindo cozido, né? Num local super agradável e vai comer muito bem. E olha, o Cristiano até me chamando aqui a atenção. Olha, outras informações você acompanha nesse site que você tá vendo aí. Olha, a Lucilene Castro e a Márcia Siqueira também vão cantar juntas ali. Tudo que você precisa saber, você vê aqui nesse site pra você poder ter essas informações de como é que vai ser o Festival Folclórico do Amazonas, 61ª edição. Uma das atrações que vão lá da O Ar da Graça, uma dessas atrações de grupo de dança que vai lá da O Ar da Graça, tá aqui hoje se apresentando no nosso programa. São as meninas do Odário que já eram, não arrumou? Vem pra cá, vem. Vem, linda, pra cá. Uma tava arrumando a outra ali. Vê se tá borrada aqui também, meu batom. Tá bom? Aqui no meio, as duas. Mas vocês são o recheio do sanduíche. É isso aí. Jô fica do lado, eu fico do outro, vocês são o recheio do sanduíche. Pode vir pra cá, todo mundo aqui no meio, todo mundo, todo mundo aqui no meio. Isso. Você é a líder desse grupo, é? Não exatamente. Não exatamente, mas é tu que tá com o microfone. Sim. Vai ter que ser, né? Como é teu nome? Alice. Alice, Alice, vem mais pra cá um pouquinho, não fica escondida não, vem pra cá mais um pouquinho, não fica escondida. Isso, agora, deu diretor? Mais um pouquinho. É isso, tá bom, tá ótimo. Alice, tudo bom Alice? Tudo ótimo. Faz dança do ventre há quanto tempo? Nossa, desde criança, na verdade, minha apresentação foi com 3 anos de idade. Nossa, que show! Ela é o que pra ti? Nós somos primas. Ah, vocês são primas. Sim. Também com 3 anos? Vocês têm a mesma idade, vocês duas? Sim. É mesmo? Que show, como é teu nome? É Laine. É Laine. É Laine, também ama a dança do ventre. Sim. E vão se apresentar o resto da vida, vão dançar a dança do ventre, o resto da vida? Com certeza, é dança de família. É dança de família. É dança de família. É dança de tias, os tios são, estão, a coordenação toda ajuda na roupa, no cenário e é assim. São quantas, vocês todas? Não, não, o grupo contém 18 mulheres, né? E o Sutão, que é o nosso tio. Ah, Sutão. É, é isso. Que tá ali fazendo o vídeo, né? Passa o microfone pra ela, como é teu nome? Patrícia. Patrícia, eu também tava arrebentando aqui, né, Patrícia? Dança também desde os 3 anos de idade, Patrícia? Não, não. Eu participo de outros grupos, né, desde pequena também, mas nesse árabe eu iniciei tem um mês. Um mês? Mas já dançava a dança do ventre antes ou não? Não, não. Tem um mês só que tu dança a dança do ventre? Gente, então eu tenho salvação, é isso? Eu tenho. Eu tava pegando, com quem que eu tava pegando a aula ainda há pouco aqui? Era com ela. Era contigo, né? Ela tava tentando me ensinar aqui o 8, porque tem que ter o 8 que vai sumindo e o 8 que vai descendo. Não consegui. Óbvio que eu não consegui, né? Como é teu nome? Fahiane. Fahiane, dança há quanto tempo? Na verdade eu sou junto com ela também, que a gente entrou junto no grupo também. Eu danço desde os 9 anos, eu danço. Mas eu danço hip hop e ela também. Hip hop? Isso. Saiu do hip hop pra ir pra dança do ventre? Isso. Ah, tá ótimo. Tá ótimo, a gente tem que mesmo assim, né? Os extremos, a vida tem que ser assim. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Como é teu nome? O Elton, não é o Elton, tu é o Elton que vai falar com o coordenador, né? Vanuza. Vanuza, dança há quanto tempo, Vanuza? Eu danço desde os 10 anos. Ontem? Ontem, eu tenho 41 anos só. Não, não precisa dizer. Não, porque eu me orgulho de falar a idade que eu tenho. Tá certa você. Eu tenho o maior orgulho também da minha idade, isso é que importa, mas eu já disse a minha idade aqui, eu tenho 38 assumido, eu acho lindo, acho show, porque eu tô melhor hoje. Quem viu minhas fotos antigamente, eu estou muito melhor hoje. Obrigada, viu? Obrigada. Me dá aqui, deixa eu falar com o Elton rapidinho. O Elton é o coordenador do grupo. Isso. O Elton é o sultão, eu tô ali olhando pra ver, o Elton é o sultão? É o sultão, né, o Elton? Fazer o quê, né? Quanto tempo que tá sultão, o Elton? A dança, o Dalek, ela tem 30 anos de fundação já, desde 1988, quando foi idealizada pelo radialista do mundo árabe, Omar Amud. O Omar Amud, ele já faleceu, o grupo vem se mantendo desde lá, em memória a ele, e a cultura árabe em si. Essa dança em si já tá composta por mais de 1.600 meninas que já dançaram. Nesse período atual, o Festival do Amazonas, que vai ser realizado na Fonda Negra, graças à prefeitura, que deu todo o apoio pros grupos se manterem vivos e atuantes, é que a gente tá mostrando esse trabalho. As meninas falaram aqui que tá com 18 meninas pra ser apresentadas, mas o montante geral que vai ser apresentado no espetáculo são de 60 mulheres. Fora os guardiões, os ágabas, os eunucos, o cenário, toda a infraestrutura e a logística que vai ser implementada. Muito choca, vai fazer o trabalho completo, né, gente? É um arém! A realidade, a dança representa o arém árabe, a cultura árabe na sua essência. Não tem influência, não tem mística, é a dança como um todo. Lá em casa também, né, as pessoas se vestem várias roupas diferentes, põem peruca e tudo pra fazer de conta que o ser humano lá em casa tem arém, mas na verdade sou só eu mesma e acabou. 12 horas e 2 minutos, muito obrigada a vocês. Vocês vão dançar agora, a gente vai pro rápido intervalo. Não se esqueça que hoje começa a 61ª edição do Festival Folclórico do Amazonas lá no ofiteatro da Ponta Negra. Vai ter muita comida gostosa e vai ter muita dança também, como por exemplo essa aqui. Vamos lá pra frente. O que vai dançar de vocês aí? Nós, as duas primas, né? Posso só dar um recadinho? Fala, peraí rapidinho que o João quer dar um recado. Dá, João. O público que está nos assistindo pode conferir toda a programação no portal VivaManaus.com. Você vai lá, entra no site que você mostrou, você tem toda a programação desses dias que aconteceu. Falei do site. Tá ótimo. Portal Viva Manaus. Tá aí, olha, que eu falei até da massa. Fala aqui no microfone. Uma informação que é o principal punho da dança, né? O objetivo dela é a integração, é chamar os jovens para a dança, para o folclore, que é a cultura de um povo. A dança, ela tem um trabalho de inclusão social fora do normal. Vocês vão ver na Ponta Negra quando for feito o espetáculo, qualquer um pode dançar Dança do Vento. João, ela disse agora, né? Com o mês de Dança do Vento, pode dançar. Vocês vão dançar aqui na frente, né? Vocês podem dançar, a gente vai pro intervalo rapidinho e eu quero ver mais aqui essas meninas fazendo esse oito aí, que eu acho que isso não é fácil não, viu? A gente volta já já, minha gente. A gente volta já, minha gente. A gente volta já, minha gente. Chegoué Música 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 Música